Você quer ter mais visualizações, mais inscritos no seu canal do YouTube, mas você não sabe como fazer isso? Foi por isso que eu criei o curso Viver de YouTube, porque com ele você vai acelerar o seu crescimento no YouTube e aprender tudo o que eu já usei no meu canal, que tem mais de 10 milhões de inscritos. Já pensou você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Vamos começar a bombar o seu canal? Então, no momento que você começa, entre aspas, a romantizar a obesidade, você tá deixando de lado algo que é considerado uma doença. A obesidade é uma doença, que leva a doenças mais sérias. Então, eu vi relatos de obesos e todos eles... Você sabe por que você tem uma dificuldade muito grande no começo? Por quê? Porque você é viciado. Ah, lógico. Você tem um vício. Lógico. E o vício é açúcar, sal e gordura. Um dia, por curiosidade, pega uma bolacha recheada. Você vai achar estranho, sabe por quê? É bom, hein? A bolacha recheada é cheia de sal. Sal? Por que colocar sal na bolacha recheada? Vai ser hiperpalatável, né, mano? Exato. Caralho, não sei nem que porra é essa que você falou. É, quando você atinge todas as papilas gustativas da sua língua, você fica... Nossa, é isso aí. É isso. Pra dominar... Eu sou gordão estudado, né? Você estudou pra ser gordo, né? Caralho! Hiper, sim. Falei, que? Gordão estudado. Ele atinge pontos. Não, é porque ele pesquisou qual que é uma coisa que come que sente todos os sabores. Aí foi isso, bolacha. É isso aí. Mas tudo é assim, mano. Não, cara. Tudo que é alimento ultracalórico é carregado de açúcar, sal e gordura. Sal, como o Igão disse, pra pegar uma parte das suas papilas gustativas, pra você sentir aquele sabor. Açúcar, porque o açúcar rapidamente joga mensagem pro seu cérebro e libera bem-estar. Existem estudos que falam que o açúcar tem uma capacidade viciante maior do que a cocaína. Caralho! É mais fácil, dependendo da pessoa, se livrar do açúcar, da cocaína, do que do açúcar. Caralho! Porque é tudo hormônio. Sistema nervoso central. Mas eu entendi essa parada que você falou do cara que ele falou assim, que ele gostava de comer em quantidade. Porque às vezes, eu tô colocando comida no prato, e se uma pessoa fala assim, pô, isso aqui pra você dá. Suficiente. Eu falo assim, não, pô, mas nem tampou o fundo do prato ainda. Porque eu tô acostumado o quê? Jogar arroz até tampar o fundo do prato, feijãozinho por cima, a proteína ali, e dá ali. Tome. Mas às vezes, aí às vezes eu fico com a cabeça de tipo, pô, tô satisfeito. Pô, mas ainda tem comida no prato, maior desperdício. Vou e como. Mas eu não precisava mais comer aquela parada, entendeu? É aquilo, é se reeducar. Você pediu três pizzas, todo mundo tá comendo. Sim. Aí você tá olhando e sobra três fatias, tá todo mundo conversando. Ah. Aí sobra as três fatias, então os caras tão conversando. Quem vai comer aquelas três fatias, o gordo ou o magro? Eu. Gordo, velho. Porque pra ele... E não precisa, mano, mas tá lá. É inadmissível ele deixar... Não. E se você falar que você vai jogar fora, aí ferrou, cara. Não, jogar fora não vai. Ele vai morrer, mas ele vai comer. Vai. Que doideira isso, né? É um vício, mano. É um vício. É um vício. Você já comeu até passar mal? Já. É o maior prazer do gordo. Ele ama sentar e ficar assim, ó. Ah. Sem respirar, sabe? Travado. Travado. É a maior sensação de prazer pra uma pessoa com gordo. É verdade, cara. Comer até... Os caras comer até abrir, assim, a bainha aqui da calça e ficar assim. É mesmo, cara. Todo, além de eu ser um, eu conheço vários outros que a brisa é essa. Eu entendo. Comer até se arregaçar, mano. 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 Obrigado.